Música Boa tarde a todos, eu me chamo Gustavo Kuster, eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês que estão hoje nos assistindo, profissionais de saúde, médicos, não médicos, outras pessoas interessadas na área de saúde, especialmente na área de Neurologia. Eu sou o diretor do SOE de Neurologia do Américas. O SOE, que em inglês significa System of Excellence, ele se baseia no conceito de valor em saúde, onde a gente considera qualidade vezes a experiência do paciente, dividido pelo custo. Nós focamos aqui, no SOE de Neurologia, na padronização dos protocolos com eficiência operacional, na qualidade do cuidado em produtos e serviços, e a gente nunca pode esquecer do mais importante, que são as pessoas, os profissionais de saúde que nos apoiam, em especial os nossos Neuros, Neurologistas, Neurosurjões e Neurointervencionistas. Nós temos três principais linhas de cuidado que a gente vai discutir hoje com vocês. O AVC, a cefaleia e a doença de Parkinson. Em breve, teremos duas novas linhas de cuidado sendo desenhadas nesse momento, que envolvem epilepsia, tratamento cirúrgico e neurooncologia. De forma geral, o SOE da Neurologia conta com mais de 1.500 Neurologistas, Neurocirujões e Neurointervencionistas nas demais regiões do país. Estamos presentes no Rio, São Paulo, no Nordeste, a gente está presente em Recife, Fortaleza e Natal, e também no Distrito Federal. A gente só consegue ter um trabalho de tamanha abrangência tendo líderes locais de altíssimo privilégio. Como nós temos aqui a oportunidade de ter aqui em São Paulo o doutor Renan Domingues, sendo nosso coordenador regional do SOE de Neurologia, a doutora Evelyn de Paula Pacheco, representando a gente em todos os hospitais da Amil, o doutor Daniel Bezerra, do Rio de Janeiro, que conduz o nosso SOE nos hospitais do Rio de Janeiro, e o doutor João José de Carvalho, que conduz Nordeste e Distrito Federal. Hoje, os três temas que nós temos aqui para discutir, nós temos algumas experiências que são importantes e vocês vão ver ao longo da nossa apresentação. No AVC, por exemplo, a gente tem uma rede de telestroke desde 2012. A gente vê hoje algo em torno de 210 novos pacientes todo mês. Temos ali a nosso tempo-porta-tomografia de 25 minutos. A gente faz, numa média, 15% de trombólise e 6% de trombectomia, com hubs com neurologistas e sem neurologistas. Ou seja, nós conseguimos, no AVC, como o doutor Migliore falou muitas vezes agora, ter uma padronização de conduta. E como a gente conseguiu isso? Através de muito trabalho, através de muito processo, através das pessoas. Nós temos dois hospitais grandes. O Hospital Samaritano Paulista, aqui certificado pela Joint Commission Stroke, e o Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, que também é certificado pela Joint Commission e pela certificação canadense. Na cefaleia, outro tema muito importante que será discutido aqui, nós vemos mais de 2.500 pacientes em todos os nossos hospitais. Temos um desafio, que vamos até discutir hoje, que é a luta contra a pandemia do uso de opioides em cefaleias primárias. Nós sabemos que isso não é adequado, e nós estamos lutando dia a dia para exterminar essa pandemia. E, por fim, a doença de Parkinson, onde aqui dentro temos o privilégio de ter o Dr. Rubens Cury, que vai falar logo mais sobre o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Há mais de 4 anos implantamos DBS nos pacientes que têm indicação de doença de Parkinson. Dito tudo isso, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos, chamar aqui o meu colega e amigo, Dr. Marcelo Calderaro. Dr. Marcelo Calderaro é o neurologista responsável, chefe do Hospital Samaritano Higienópolis. Só um atítulo de curiosidade, o Samaritano Higienópolis foi considerado o melhor hospital privado do país, tirando os filantrópicos especiais, onde a gente tem ali um time de neurologia, neurocirurgia e neurointervenção também de altíssimo nível. E no mesmo nível está o Dr. Marcelo Calderaro, que aí já se encontra posto e para apresentar aos colegas. Dr. Marcelo, muito obrigado por tudo e vamos em frente. Gustavo, é uma honra e um prazer estar nesse evento aqui, ao lado de muitos amigos, para a gente poder coroar esse trabalho de muitos anos. Eu agora, como você sabe, eu estou mais focado nas minhas atividades no Samaritano Higienópolis, mas até um mês atrás eu estive à frente do SOI de Neurologia em São Paulo, na região regional de São Paulo, e agora estou passando o bastão para o Renan Domingues, que eu tenho certeza que vai me suceder com grande maestria. Eu quero agradecer aqui a oportunidade e a honra de poder moderar essa sessão sobre doença de Parkinson, falando de um assunto tão importante, ao lado de amigos e colegas neurologistas de renome internacional. A gente vai ter uma mesa extremamente interessante, que foi construída, lapidada, pensando aqui nos pilares desse evento, envolvendo capital humano, qualidade do cuidado, padronização e eficiência operacional e serviços. A gente vai contar com a presença de dois expoentes da área, ambos com uma vida muito ativa, como médicos assistentes, que vêm pacientes, cientistas, formadores de opinião, com uma vida universitária, acadêmica, bastante fértil. Inicialmente, nós vamos ter a doutora Mariana Spitz. A doutora Mariana é neurologista no Rio de Janeiro, ela tem doutorado em neurologia pela Universidade de São Paulo, ela é médica no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta de neurologia da Universidade do Estado de São Paulo, e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. A doutora Mariana vai nos brindar sobre uma palestra sobre os desafios diagnósticos da doença de Parkinson, e acabando a palestra dela, eu vou apresentar o nosso segundo palestrante, que é o doutor Rubens Fuli, que vou deixar para apresentá-lo depois. Mariana, é um enorme prazer dividir essa mesa aqui com você, e a palavra é sua. Boa tarde a todos, obrigada, Marcelo, pela apresentação, gostaria de agradecer o convite de participar aqui desse evento com colegas e amigos tão ilustres, e vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre desafios diagnósticos na doença de Parkinson. Eu não tenho muito tempo, então eu resolvi colocar alguns aspectos bem atuais, assim, modernos, sobre como que é o conceito que a gente tem da doença atualmente. Então, falando sobre epidemiologia, e isso mostra a importância da doença de Parkinson, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ela vem atrás só da doença de Alzheimer, e, sendo a idade o principal fator de risco e a nossa população, não só no país, no mundo que está envelhecendo, a expectativa é que os números cresçam cada vez mais. Então, se espera que nos próximos 50 anos triplique o número de pacientes com doença de Parkinson. É uma doença que acomete mais homens do que mulheres, numa proporção de mais ou menos 3 homens para 2 mulheres, e, apesar de tudo que se vem desenvolvendo em termos de compreensão da fisiopatologia, da doença, novos tratamentos disponíveis, clínicos e cirúrgicos, que o Rubens vai falar depois, ainda não temos uma opção de cura ou de prevenção, ou algo que seja neuroprotetor. Falando, então, um pouco sobre como a gente vê a doença de Parkinson atualmente. A doença de Parkinson, que, classicamente, era considerada uma doença motora, baseada em tremor de repouso, rigidez, bradicinesia. Hoje em dia, a gente entende a doença como uma doença sistêmica. Quando a gente tem o início dos sintomas motores, que é quando a gente ainda pode, só quando a gente tem esses sintomas, a gente pode fazer o diagnóstico, a gente já teve uma perda de entre 50% e 80% dos neurônios dopaminérgicos na substância negra. Então, quando a gente pensa em termos, por exemplo, de um tratamento neuroprotetor, de um tratamento que permita intervir na história natural da doença, o ideal é que a gente pudesse fazer esse diagnóstico mais precocemente. E daí surge, então, isso foi permitido ao longo dos estudos nos últimos anos, esse conceito de uma doença de Parkinson prodrômica. A doença, na verdade, não começa quando o paciente se apresenta com sintomas motores. Ela já começou anos e, às vezes, décadas antes. Então, existe um período que precede o aparecimento dos sintomas motores, em que o paciente tem uma série de sintomas não motores. E, certamente, antes disso, existe um período em que o processo de neurodegeneração já começou, mas o paciente está sintomático. E aí, para conseguir, esse seria o momento ideal até, né, de a gente conseguir fazer o diagnóstico. Isso talvez seja possível no futuro através de biomarcadores. Mas hoje, o diagnóstico de Parkinson continua dependendo dos sintomas motores da doença. Mas os sintomas não motores, eles têm sido cada vez mais discutidos, cada vez mais valorizados, né? A gente orienta, até quando a gente vai estar com os residentes no ambulatório, que deve-se perguntar ativamente sobre os sintomas não motores, porque eles estão presentes nessa fase da doença prodrômica e eles estão associados a um comprometimento da qualidade de vida, muitas vezes até maior do que os próprios sintomas motores. Então, esses sintomas não motores vão desde alterações cognitivas, disfunções autonômicas, constipação, hiposmia, depressão. E os mais importantes, né, os mais sintomas não motores que a gente valoriza mais, que estão presentes com uma maior frequência, sessão, a constipação, a hiposmia e, particularmente, o que mostra aqui no vídeo, que é o transtorno comportamental do sono REM. O transtorno comportamental do sono REM é uma perda da atonia que acontece normalmente nessa fase do sono e o paciente, em vez de estar relaxado, o paciente vivencia os sonhos, que geralmente são sonhos de conteúdo violento. Então, o paciente dá chute, dá soco, ele grita. E a importância de identificar esse tipo de distúrbio do sono é que ele é o principal preditor, hoje em dia, ele é o sintoma não motor mais específico. Quando a gente estuda os pacientes com transtorno comportamental do sono REM, e vai seguindo prospectivamente, a gente vê que mais de 80% deles evoluem ou com doença de Parkinson ou com outro tipo de sinucleinopatia. A doença de Parkinson, também, hoje em dia, se discute muito, se realmente existe uma única entidade de doença de Parkinson ou se, na verdade, a gente tem uma síndrome, uma síndrome, várias doenças diferentes que acabam nos invocando numa via comum de disfunção dopaminérgica. E aí, se discute muito a presença dos subtipos, quem tem possibilidade de acompanhar pacientes com doença de Parkinson, ou no consultório, ou no ambulatório, a gente vê que tem uma heterogeneidade muito grande entre os pacientes. Então, tem pacientes que começam mais precocemente na faixa dos 40, 50 anos, outros começam depois dos 60, depois dos 70. A taxa de progressão da doença é diferente. Então, às vezes, tem paciente que você nem acredita que tem 20 anos de doença e está muito bem do ponto de vista funcional, enquanto outros com 5 anos de doença já estão mais comprometidos. Então, por exemplo, a forma tremulante da doença de Parkinson, o paciente tem mais tremor, a progressão costuma ser mais lenta e ter menos declínio cognitivo do que aqueles pacientes que têm uma forma que a gente chama de rígido acinético. A gente, provavelmente, no futuro, vai juntar biomarcadores para conseguir classificar melhor esses subtipos e, provavelmente, a gente vai conseguir ter um tratamento diferenciado para os diferentes subtipos da doença. Não dá para falar de doença de Parkinson hoje em dia sem falar de genética. Isso já aparece também no consultório, quando o paciente chega falando o doutor, estou muito preocupado, meu pai tinha Parkinson, você também. A doença de Parkinson, as formas genéticas da doença de Parkinson, na verdade, elas são uma minoria. Se estima que em torno de 10% dos casos realmente sejam genéticos, mas os avanços que as genéticas nos proporcionaram nos últimos anos se referem particularmente em relação à nossa compreensão da fisiopatologia da doença. Então, a gente sabe que à medida que descobre um gen que está associado a uma função mitocondrial ou um outro gen que tem uma função no misossoma, isso vai montando um quebra-cabeça para a gente em termos da fisiopatologia da doença. Então, existem vários mecanismos que podem estar alterados em termos celulares para, no final, a gente ter essa via final comum de perda dos neurônios dopaminéticos. Em relação aos critérios diagnósticos da doença, os critérios mais clássicos são os critérios do Banco de Cérebro de Londres, mas em 2015, a Movement Disorder Society, que é a entidade máxima no estudo internacional, no estudo da doença de Parkinson, ela fez uma atualização desses critérios diagnósticos, tentando colocar também essas descobertas recentes, sintomas promotores e alguns exames complementares que se mostraram que podem ter algum benefício em termos de diagnóstico. E aí, vocês vão perguntar, mas diagnosticar Parkinson não é fácil? Eu assisti uma vez uma aula de um professor importante aqui do Rio que ele falava assim, ah, mas Parkinson, a minha secretária quando vê o paciente chegando, ela já é capaz de dizer que o paciente tem Parkinson. E realmente, quando a gente pensa numa história muito básica, num paciente como esse que eu vou mostrar no vídeo, um paciente que tem um tremor de repouso, um quadro assimétrico, progressivo, responde bem a levodopa, o diagnóstico não é difícil, mas a gente sabe, quem trabalha com doença de Parkinson sabe que nem todos os casos são assim. Na prática clínica, os estudos mostram que erros são comuns, podem variar de 15% a 24%, é bastante coisa em diferentes séries. O que se sabe também é que quando esse diagnóstico ele é feito por neurologistas, especialistas em distúrbios do movimento, a gente tem uma curácia maior, mas mesmo assim a gente ainda está longe de 100% de certeza de diagnóstico. Então, como é que funcionam esses critérios da Mourmandisóide de 2015? Então, na primeira etapa, a gente faz o diagnóstico de uma síndrome Parkinsoniana. Para isso, a gente tem um critério que é sine qua non, que é a bradicinesia. A bradicinesia é uma lentificação dos movimentos, um decremento na amplitude e na velocidade dos movimentos, e essa bradicinesia deve estar associada a pelo menos um dos dois, rigidez ou tremor de repouso. Ok, então, se o paciente preenche esses critérios, ele tem uma síndrome Parkinsoniana. Numa segunda etapa, para você dizer que essa síndrome Parkinsoniana pode ser atribuída à doença de Parkinson, eles estabelecem alguns critérios que eles dividem em critérios de suporte, critérios de exclusão e red flags, ou sinais de alerta. Eu não vou expor todos para vocês, enfim, porque acho que seria muito extenso, mas os critérios de suporte que falam a favor do diagnóstico, eles são quatro, então, seria o paciente ter uma resposta favorável ao uso de levodopa, o paciente ter um tremor de repouso, o tremor de repouso eles colocam à parte porque pode não responder também levodopa e também poucas outras doenças neurológicas dão o tremor de repouso e as decinesias induzidas por levodopa, além de um dos dois exames complementares que eu vou falar a seguir. Você tem, então, uma série de critérios de exclusão, como, por exemplo, uma demência, assim, com perfil de opção de temporal ou o uso de bloqueadores do vaminérgicos que podem estar justificando o quadro parkinsoniano e você tem alguns sinais de alerta. Ao final dessa avaliação, você pode chegar a um diagnóstico de doença de Parkinson clinicamente estabelecida, para isso, você tem que ter a primeira etapa cumprida, você não pode ter nenhum critério de exclusão e nenhum red flag e você tem que ter pelo menos dois dos quatro critérios de suporte ou você tem uma doença de Parkinson clinicamente provável. Quando você não tem critério de exclusão e você pode ter até dois red flags, mas, assim, se você tiver um sinal de alerta, você tem que ter pelo menos um critério de suporte. Se você tiver dois red flags, você tem que ter pelo menos dois critérios de suporte. O que a gente observa, então, na prática clínica? Eu trabalho em dois hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro, onde eu coordeno a Ambulatória de Estúrbios do Movimento. Então, esse slide é um pouco baseado na minha experiência. Então, existem três situações principais em que o diagnóstico fica em dúvida, né? Tanto você ter um paciente com diagnóstico de Parkinson que não é Parkinson como o contrário. Então, às vezes, o paciente demora mais para receber o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, alguns exemplos, um paciente que começa com dor no ombro e não é incomum da gente ver se os pacientes às vezes passaram em ortopedistas, às vezes até operaram o ombro. Na verdade, isso é já uma manifestação da doença. O paciente que não tem tremor, que pode acontecer, até 25% dos pacientes podem não ter tremor, mas esses quadros, eles geralmente demoram mais a receberem o diagnóstico de doença de Parkinson. E a depressão, que é um sintoma não-motor e que pode preceder, inclusive, o diagnóstico da doença e, às vezes, atrasá-lo, porque algumas características podem confundir de um paciente com depressão confundir com paciente com Parkinson. Por outro lado, a gente recebe outros pacientes que já chegam com o diagnóstico de doença de Parkinson e a gente vai avaliar e tem diagnósticos diferentes, ou um paciente com tremor essencial, ou causas secundárias de síndrome parkinsoniana, um parkinsonismo vascular ou uma hidrocefalia normobárica, por exemplo. E a gente tem uma situação que, assim, parece Parkinson e, às vezes, até para a gente parece Parkinson porque, realmente, pode ser absolutamente indistinguível num primeiro momento que são os casos de parkinsonismo atípico, essas síndromes parkinsonianas neurodegenerativas em que você tem o quadro parkinsoniano e você tem outras características ou desautonomia precoce ou quedas muito precoces e, às vezes, os pacientes podem até responder a levodopa num primeiro momento. Então, às vezes, para esses pacientes a gente só consegue fazer um diagnóstico prospectivo. E exame complementar? Como eu falei, assim, o diagnóstico da doença de Parkinson ele permanece como um diagnóstico clínico, mas, nesses novos critérios, os exames complementares têm, sim, seu papel. Por esses novos critérios da movimentação eles colocam dois exames complementares devido a estudos que mostraram uma sensibilidade boa como critério de suporte. Um deles é o teste de Oupato em que o paciente ou tem uma caneta que tem um cheiro ou tem cartelas que tem cheiro porque a gente sabe que mais de 90% dos pacientes com Parkinson tem hiposmia e um outro exame um ou outro como critério que é a cintilografia miocárdica com meta-iodobentro e guanidina que pode mostrar também precocemente na doença uma desnervação cardíaca simpática. Um outro exame que também é utilizado às vezes em casos de dúvidas diagnósticas é o STET com TRODAT. O TRODAT é o marcador de transportador dopaminérgico e aqui nesse exemplo vocês veem você tem nas primeiras duas figuras no A um paciente normal B é um paciente com tremor essencial e na letra C a gente vê um paciente com doença de Parkinson tem uma redução da captação do radiosperçador nos dânglios da base o STET ele não entra como critério de suporte mas ele entra como critério de exclusão paciente que tem um STET normal ele não entra como um critério de exclusão para a doença de Parkinson mas os critérios eles deixam bem vários que esses exames não são obrigatórios mas que se por alguma razão o paciente fez esses exames eles podem ajudar no diagnóstico e a ressonância às vezes a gente recebe pacientes falando assim não é incomum também ah doutora o médico me viu me pediu uma ressonância e depois que ele viu a ressonância ele falou que eu tenho Parkinson então a gente sabe que a ressonância na doença de Parkinson ela geralmente é normal por técnicas tradicionais a ressonância na verdade vai ajudar a gente a excluir diagnósticos experienciais então na figura de cima tem alguns exemplos como a atrofia de múltiplos sistemas em que a gente tem pode encontrar em alguns casos o sinal da cruz na ponte ou na paralisia supranuclear progressiva que pode ter o sinal do beija-flor com a atrofia do mesencéfalo e existem assim na verdade a ressonância é considerada um método promissor como biomarcador tem sido feitos muitos estudos especialmente com ressonâncias de maior resolução buscando algum marcador de doença de parto desse processo neurodegenerativo então na figura de cima a gente tem alguns estudos mostrando a neuromelanina que estaria diminuída no paciente com Parkinson a gente veria uma redução da hiperintensidade na substância negra e um outro marcador também na verdade o nigrossomo é um conjunto um grupo um agrupamento de neurônios dopaminérgicos na substância negra e normalmente isso aparece na ressonância de alta resolução no SWI isso aparece como algo que lembra uma cauda de andorinha o sinal da cauda de andorinha que seria o normal e no paciente com doença de Parkinson com a neurodegeneração você teria então a ausência desse sinal da cauda de andorinha mas o fato é que ainda continua a busca por um biomarcador tanto enfim de imagem quanto um outro que é muito cotado que é marcador de alfa-tinucleína a alfa-tinucleína é a proteína principal envolvida na gênese da doença de Parkinson o marcador patológico da doença de Parkinson são os corpúsculos de Levy compostos principalmente por depósitos de alfa-tinucleína e tem muitos trabalhos recentes então mostrando biópsia de trato gastrointestinal biópsia de pele também com depósito de alfa-tinucleína isso ainda não é feito na prática clínica mas também aparece como uma promessa para o futuro então concluindo o diagnóstico de doença de Parkinson ele permanece um desafio o futuro o que a gente espera que seja realmente uma disponibilidade de biomarcadores seja eles quais forem mas que possam ajudar a gente para fazer esse diagnóstico e os biomarcadores vão ajudar também a gente a conseguir diferenciar os pacientes classificados de acordo com os subtipos isso certamente vai ter implicações tanto do ponto de vista do pronóstico quanto de um tratamento da gente permitir um tratamento clínico realmente individualizado obrigada abrangente eu estou aqui com uma série de perguntas que eu já vou fazer para você por enquanto eu vou pedir para você aguardar um pouquinho com a gente que eu vou chamar agora o doutor Rubens Cury o doutor Rubens ele é um amigo de muitos anos ele é neurologista do hospital samaritano ele tem doutorado em neurologia pela USP pós-doutorado em neurologia pela USP e pela universidade de Grenoble na França ele coordena o ambulatório de estimulação cerebral profunda do hospital das clínicas e é hoje a pessoa responsável por tentar montar a nossa linha de cuidados em doença de Parkinson no América Serviços Médicos o doutor Rubens vai nos brindar sobre uma palestra muito interessante do que a gente teve aí de avanços nos últimos dez anos e que quais são as promessas quais são as nossas perspectivas as nossas oportunidades para os próximos dez anos então a última década e a próxima década Rubens a palavra é sua Obrigado Obrigado Marcelo Calderado obrigado Gustavo pelo convite é um prazer é meu estar aqui então gente minha ideia vai ser assim nesses próximos 18, 20 minutos vou tentar agora cercar a parte de tratamento obviamente vai ser uma aula mais expositiva para a gente se situar onde a gente está e para onde a gente deve estar indo nos próximos cinco, dez ou até mais anos pela frente focando em tratamento avançado o Parkinson James Parkinson médico inglês ele na época ele descreveu seis pacientes com Parkinson nas ruas de Londres foi bem descritivo um pouco o que a Mariana falou de fazer o diagnóstico olhando ele descreveu três, três pacientes ele nem examinou e nessa época obviamente não tinha tratamento na verdade durante o século XIX basicamente você não tinha muito a ofertar para o paciente talvez um dos primeiros vídeos de Parkinson disponíveis na história era o final do século XIX isso ali em 1895 96 para vocês verem como a sintomatologia já era bem descrita um paciente com pequenos passos esse tremor principalmente à direita essa marcha em bloco essa postura fletida isso numa época que simplesmente você não tinha muito o que fazer pelo paciente durante muitos anos gente mais de um século talvez a beladona que é uma substância que tem propriedades anticolinérgicas era o principal tratamento o pessoal fazia chá da planta e melhorava de fato um pouco o tremor já que o efeito anticolinérgico tem um certo efeito sintomático em paciente com Parkinson mas era muito aquém do que se precisava até que na década de 60 e 70 na verdade o FDA aprovou a Levodopa em 1970 muito bem representada no Templo de Despertar que é um filme super famoso que retrata de fato se a gente pegar ali em 1965 68 2, 3 milhões de pessoas com Parkinson sem tratamento você descobriu um remédio que as pessoas simplesmente levantavam muitas vezes a camadas ou em cadeiras de roda e começavam a levantar isso foi um marco até que quem sintetizou ganhou o prêmio Nobel de Medicina na época então a Levodopa gente é um marco é o maior marco do tratamento da doença de Parkinson é a Levodopa aqui eu trago um paciente à esquerda sem a Levodopa você veja um tremor importante tremor no lado nos membros superiores uma lentidão nos movimentos e à direita ele sobre o efeito da Levodopa quer dizer a resposta eu sou talvez provocativo em dizer que é um dos melhores tratamentos em termos agudos na neurologia só que gente o que começou a acontecer com o tempo e aqui eu vou entrar no tratamento mais avançado a gente sabe que em Parkinson no geral a gente tem uma fase muito boa do tratamento eles começaram a tratar esses pacientes ali em 1970 em 1975 e no início era maravilhoso tanto é que a fase inicial do tratamento a gente chama de lua de mel o médico está feliz o paciente está feliz e a família está feliz achava-se que era um milagre a Levodopa e os remédios e de fato são muito bons só que qual é o problema gente é que por passar dos anos o pessoal começou a ver que o efeito muitas vezes no remédio não durava tanto tempo como durava lá atrás o paciente começava a ter o que a gente chama de flutuação altura ora ele estava com um pouco de movimento involuntar ora ele entrava em off ele ficava lento isso porque a janela terapêutica que aqui está em verde foi encolhendo por tempo e ela vai encolhendo com os pacientes vejam que nos estágios mais avançados o que acontece o paciente ora está bem ora está com discinesia que é um excesso são movimentos involuntários ora ele entra em off então começou-se a pensar em outras alternativas principalmente terapias um pouco mais contínuas ao longo do tempo principalmente que não faziam nem pico mas não deixavam o paciente off e aqui gente que a gente vejam como a história é coerente aqui no final da década de 80 quer dizer 17 anos depois da aprovação da levodopa surge a estimulação cerebral profunda o contexto histórico é precisamos de alguma coisa para esses pacientes a gente precisa da segunda lua de mel no tratamento da doença de Parkinson foi assim que foi descrito e que surgiu o DBS em Grenoble que é no sul da França capital dos Alpes franceses onde eu estive em 2016 e a gente na época retratou depois no ano seguinte os 30 anos da cirurgia e basicamente gente eu trago o segundo caso implantado no mundo que foi em 1987 aqui a gente está em 1988 um paciente com Parkinson aqui o paciente com tremor à direita vejam como era o aparelho na época gente isso há 33 anos atrás aqui ele vai ligar o DBS vejam que o tremor melhora esse é o paciente gente 17 anos depois em 2006 ainda com a estimulação ligada para vocês verem que o efeito a longo prazo de fato é muito interessante na terapia a gente tem vários trials sobre isso e aqui a época que eu fiquei lá esse paciente o mesmo paciente com 29 anos de estimulação cerebral obviamente o peso da idade da doença mas ainda com a estimulação fazendo efeito então gente para quem não é tão familiar o DBS nada mais é do que uma uma forma uma terapia para a doença de Parkinson que a gente entrega uma corrente elétrica contínua numa região muito específica que a gente chama de núcleo subtalânico através de uma espécie de marca-passo na verdade isso fica pulsando 24 horas por dia a gente programa esse aparelho de forma que ele entregue uma energia suficiente para melhorar os sintomas da doença essa é a ideia esse sistema ele é pulsátil a gente ajusta a frequência de entrega e essa frequência chega justamente no núcleo para vocês terem uma ideia a região ali que a gente entrega tem 3, 4 milímetros de diâmetro uma região bem pequena mas é bem eficaz aqui é um paciente que eu acompanho no consultório só para vocês verem um paciente com tremor refratário aqui está a estimulação desligada e aqui a hora que eu ligo o aparelho com o tablet que é a interface nossa vejam vocês o efeito agudo da estimulação cerebral profunda então gente em pacientes com tremor refratário ou que flutua muito são esses os pacientes que a gente referencia para a cirurgia essas são as duas principais indicações do DBS DBS gente começou a crescer imagina na época a euforia a terapia começou na França mas a gente tem várias cartas do pessoal da Alemanha Inglaterra Portugal Espanha querendo começar a fazer essa terapia isso em 91 92 começou a expandir então Parkinson distonia tremor coreito reto são as indicações e distúrbios de movimento que a gente tem hoje que é a área que eu trabalho mas você tem outras áreas dentro da neurologia como epilepsia AVC e dor que se hoje aplica a terapia e fora da neurologia indo para o campo da psiquiatria ela é inclusive aprovada pela FDA para transtorno obsessivo compulsivo e ela é usada também para depressão hoje a gente tem 54 alvos descritos eu mostrei um deles que é para doença do Parkinson mas a gente tem vários outros alvos para várias outras doenças que a gente lida no dia a dia nos hospitais em média gente mais de 300 mil pessoas pelo mundo já fizeram DBS obviamente o crescimento ele é muito grande eu trago esse gráfico ele é importante para a gente entender a dinâmica aqui a proporção de condições tratadas pelo DBS ao longo dos anos vejam gente que o DBS era muito popular sempre foi mais para o Parkinson mas vejam que com o tempo a proporção vem caindo é óbvio que vem aumentando o número de pessoas tratadas com Parkinson mas vejam que pacientes com alterações psiquiátricas quando está crescendo já adianto para vocês isso é um futuro na psiquiatria muito alto já que você consegue neuromodular doenças graves do campo psiquiátrico então a tendência do DBS é aumentar as indicações para casos retratados a gente suba o movimento da neurologia como um todo e saindo dela na psiquiatria a gente programa o paciente gente basicamente hoje falando dessa última década vamos dizer assim aumentou muito a tecnologia quer dizer hoje você tem uma interface com o tablet como eu mostrei com aquele paciente aqui eu programo tudo do paciente tanto o miliampere a largura de pulso e a frequência são parâmetros que a gente trabalha com várias opções de contatos e aqui que a gente vai trabalhando o sintoma do paciente tá eu hoje consigo direcionar a corrente isso não se tinha cinco, seis anos aqui quer dizer além de eu estimular anelar eu consigo jogar a corrente mais lateral medial posterior dentro dos núcleos que eu quero trabalhar obviamente a curva de aprendizado vai ficando cada vez maior mas a tecnologia ajudou muito melhorar os outcomes que já eram muito bons isso a gente já utiliza isso no dia a dia o centro gente dando uma dimensão da ideia na linha que a Mariana colocou a gente precisa sempre um diagnóstico preciso da doença pelo menos cinco, seis anos de Parkinson esse paciente ele pode ter indicação ou não vai basear muito no sintoma e no ponto ele afeta a pessoa no dia a dia mas nos pacientes que tem indicação a gente sempre discute indicação com neurocirurgião aqui é multidisciplinar a indicação é multidisciplinar a avaliação neuropsicológica é obrigatória a ser feita já que pacientes com demência são excluídos de qualquer tipo de cirurgia para doença e Parkinson a gente sempre faz um teste da levodopa ou da sobrecarga levodopa que é um fator preditivo de resposta ou seja se ele melhora 50% pela levodopa em um ano deve melhorar entre 40% e 60% com a estimulação cerebral e a imagem a imagem é uma ressonância de câmbio esse é o protocolo atual gente isso que a gente faz hoje em dia a tecnologia hoje em dia já é muito boa e o resultado é muito bom vale deixar bem claro que a terapia é aprovada pela FDA pela Anvisa o nível de evidência do DBS para Parkinson é o maior nível que tem que é 1A bom gente então o estado atual basicamente é esse e aqui eu vou tentar mostrar para vocês a gente que obviamente trabalha muito com isso o que que se discute hoje e o que que eu penso que quer dizer vai estar em voga nos próximos anos aí na próxima década hoje gente como é que a gente avalia hoje o paciente a gente vê os critérios clínicos faz quando precisa um exame de imagem com o TRODAT mas não é obrigatório feito o diagnóstico de Parkinson a gente acompanha o paciente e uma parcela deles que podem virar candidatos você faz o teste da leopodopa uma ressonância você faz uma bateria com o neuropsicólogo trabalha a cognição e você leva em conta os aspectos motores do paciente o tremor está prejudicando pode operar está flutuando muito talvez pode operar é assim que a gente faz hoje em dia e para onde a gente está indo aqui eu trouxe seis fatores vou expor de forma breve para vocês que estão muito em alta ainda não aplicados na nossa rotina mas que a chance é grande de a gente aplicar então gente começando com conectividade isso a gente tem feito bastante trabalho com isso hoje a gente tem evidência que quanto maior a conectividade na verdade a gente não está estimulando um alvo a gente está estimulando uma rede cerebral a estimulação cerebral profunda é como se você ligasse uma luz aqui em um bairro em São Paulo por exemplo mas a hora que você liga energia elétrica você tem interferências em bairros distantes essa é a ideia já que a conectividade entre essas estruturas é tanto estrutural axônio como funcional uma região brilha a outra brilha sem necessariamente estar conectado em forma estrutural e a gente sabe quanto maior a conectividade melhor a resposta então o paper publicado na Mural Resorts mostrou isso quer dizer será que naquele paciente que eu estou na dúvida se eu quero ou não será que se eu fizer uma ressonância funcional antes consegue me ajudar sim parece que sim quanto maior a conectividade dentro dos núcleos da base melhor a resposta pós-DBS a gente não usa isso na prática mas pessoalmente acho que vamos usar tratografia super em alta quer dizer a visão que a gente tem é essa a gente tem uma ressonância maravilhosa mostrando o núcleo rubro o núcleo subtalâmico você vê a cápsula aqui a gente coloca o eletrodo aqui onde está a seta só que a gente sabe que nós não estamos estimulando muito gente não estamos estimulando isso são vias e mais vias interconectadas portanto a variabilidade de outcome que a gente vê em alguns pacientes não só Parkinson distonia Tourette ou Tremor ela depende muito de onde está a estimulação que a gente chama de BTA que é o volume do tecido ativado se ela pega regiões que tem mais conectividade com outras regiões o resultado é melhor por isso que muitas vezes hoje a gente tenta fazer uma tratografia antes da cirurgia e isso pode guiar o teu alvo então a gente não está mais estimulando o núcleo talvez a gente está estimulando o circuito esse é um conceito super novo e a ideia é aqui imagina um eletrodo aqui eu estou estimulando um hub para determinada doença quanto mais esse hub estiver conectado com a região cortical subcortical inclusive tronco cerebral e medula talvez melhor a resposta dependendo do tipo de doença que eu estou tratando então uma pequena área estimulada tem uma influência cortical muito grande isso a gente já faz hoje em dia para estudos clínicos mas a gente não aplicou na prática ainda dependendo do contato que eu escolha pode ser melhor o resultado motor desse paciente então talvez isso também me guia o perfil de conectividade de cada contato indo para a genética um pouco até o que a Mariana colocou pessoalmente acho que é um campo que está avançando muito e a pergunta é simples eu preciso de teste genético para indicar cirurgia? hoje não mas a gente sabe com alguns estudos inclusive esse que a gente publicou recentemente em parceria com o grupo do Canadá que talvez o tipo de gene prediza a resposta a estimulação então o PARC2 ou PARC6 são genes altos assuntos recessivos parece que a resposta é melhor a cirurgia já se o paciente tem a mutação no GBA a princípio ele já tem uma evolução pior da doença de Parkinson e parecem responder pior ao DBS então se eu estou na dúvida num paciente de 68 anos ele tem GBA será que vale a pena de fato operar? então pode guiar a nossa conduta hoje em dia não guia mas acho que lá na frente pode sim guiar além da genética a gente tem a gente está partindo para novos alvos isso está muito em alta vejam aqui um debate que teve no Diama Neurology um tempo atrás que inclusive a gente discutiu isso do DBS para a demência eu falo aqui da demência e da doença de Parkinson mas será que para a doença de Alzheimer ou outros tipos de demência então a gente sabe que o núcleo basal de Maynard ele fica numa região ventral e anterior ao globo pálido interno que é um alto para o Parkinson então hoje com os eletrodos maiores eu consigo com uma trajetória só pegar um núcleo motor e um núcleo não motor e a gente tem feito isso a gente tem três casos operados nas escolas clínicas tentando ver se nesses pacientes com declínio cognitivo eu consigo melhorar se eu aumento a atividade no Maynard eu aumentaria a rede polinérgica desse paciente e talvez os sintomas cognitivos então isso deve entrar em alta nos próximos anos hoje gente tem melhorado e vai melhorar cada vez mais a visualização do eletrodo eu falei para vocês que a região é muito pequena vejam aqui uma reconstrução do eletrodo aqui em azul está o globo pálido vejam o subtalâmico que é meu alvo como é pequena eu tenho um eletrodo o diâmetro do eletrodo é 1.2 milímetros aqui embaixo a substância negra aqui no currículo então se eu faço uma reconstrução desse paciente eu consigo ver exatamente que contato está melhor locado no subtalâmico e eu falo eu vou lá no contato 1, 2, 3 vou anterior vou posterior vou colocar uma energia X, Y, Z então isso tem crescido bastante repito a gente não faz de rotina a gente faz em meio de pesquisa aqui eu trago um exemplo de um paciente que eu fiz no meu computador só para vocês terem uma ideia aqui eu vou isso eu reconstruo de um paciente isso é dele mesmo obviamente aqui é uma fusão da tomografia com a ressonância para eu ter uma noção onde está esse eletrodo aqui eu vou colocando o núcleo que eu quiser está vendo aqui estou colocando a região a substância negra lá embaixo aqui eu dividi o subtalâmico na área motora límbica associativa e aqui eu vou ter uma noção justamente de onde eu estou estimulando isso para a doença que eu quiser então e consigo colocar inclusive tratos aqui para ver de fato se eu estou estimando um circuito então isso gente tem crescido muito em pesquisa mas talvez para a prática isso seja interessante e finalmente gente talvez uma das áreas que eu mais gosto que é a interface cérebro-máquina eu ouso a dizer que talvez a aplicação médica hoje mais real da interface cérebro-mática que é em DBS vocês vão entender porquê vejam gente aqui eu coloco um avatar para mexer talvez alguém aqui ou bastante pessoas já brincaram disso mas aqui a diferença é que eu não estou mexendo com joystick eu estou pensando em fazer esse hominho parar e andar e através do meu pensamento ele está andando e se mexendo mais impressionante é essa cadeira ele está pensando na cadeira e para frente e virar e apenas com a leitura do pensamento dele a cadeira vai e volta publicado no Lancet Neurology ou seja a máquina lê o que eu quero fazer e o efetor que aqui no caso é a cadeira faz o que você está querendo fazer aqui um paciente por exemplo com tetraplegia ele mexendo o braço dele obviamente ele não tem força nenhuma mas ele está pensando em fazer isso então gente isso é interface cérebro-máquia em DBS por que isso tem a ver com DBS porque atualmente a gente consegue ler o sinal eletrofisiológico o que está acontecendo com o paciente ele está em disinesia eu preciso reduzir a estimulação automaticamente se ele está em off a estimulação precisa aumentar ou seja a estimulação é inteligente ela muda conforme o sintoma do paciente mas para isso eu preciso ler o sinal eletrofisiológico desse paciente através da leitura do próprio eletrodo veja no mesmo local que eu estimulo eu faço a interface com a máquina essa é a ideia gente então o DBS não tem como saber o atual o convencional o que você está fazendo ele entrega energia para você que você colocou no consultório atualmente o desenvolvimento é diferente dependendo do que essa pessoa está fazendo eu vou ter um biomarcador e a energia vai ser entregue a depender disso por exemplo tremor essencial eu não preciso ficar com o aparelho ligado se eu estou com o braço parado mas na hora que eu faço assim com o braço é interessante ele ligar então já estão se desenvolvendo esse tipo de aparelho você consegue ler a interface cerebral e executar no momento mais personalizado essa é a personalização da estimulação eram esses avanços que eu queria trazer gente normalmente o espaço o tempo é curto não poderia me furtar dizer até indo um pouco no encontro da aula anterior que a tecnologia na nossa área avançou demais muito mas cada vez você precisa de gente mais qualificada para justamente aplicá-la senão tudo que eu estou falando não faz sentido a máquina realmente não faz tudo tanto no diagnóstico na indicação e na programação desses pacientes que é complexo então era isso gente queria agradecer de novo o convite e fico à disposição para a discussão muito bom Rubens muito obrigado pela brilhante apresentação muito inspiradora por sinal eu a gente vai ter agora 20 minutinhos para a gente poder fazer um pequeno debate e responder algumas perguntas que eventualmente surjam eu convido a Mariana para se juntar aqui a nós e eu queria começar instigando um pouco aqui uma discussão em cima do que foi foi dito Rubens parece bastante claro pelo teu discurso que considerando a evolução da doença não é possível mais a gente pensar no tratamento adequado para a doença de Parkinson sem pensar em todo o ciclo do cuidado da doença a gente sabe que a doença a gente sobretudo cuidando melhor dos pacientes eles vão ter patologias mais longevas e com isso enquanto a gente não tiver uma cura de repente um monoclonal antistinucleína Mariana enquanto a gente não tiver ainda alguma opção terapêutica curativa o tratamento sintomático vai chegar a fases mais avançadas nesse sentido a incorporação do DBS nesse ciclo de cuidado é absolutamente imprescindível não se admite a gente não pensar dentro da perspectiva da linha de cuidado do paciente e não incorporar esse tipo de tratamento então Rubens o que que hoje olhando para um centro de excelência o que que a gente precisa pensar no centro para poder incorporar o DBS e o que que a gente pode programar para os próximos 5, 10 anos essa visão a gente pode chamar de antecipatória visionária mas isso faz parte da gestão clínica antecipal que vai ser a necessidade dos próximos 5, 10 anos é reconhecer a oportunidade e isso tem tudo a ver com um evento como esse eu queria a tua visão o que que precisa de um centro de excelência para poder montar algo nessa linha hoje e para os próximos anos perfeito hoje na verdade então a terapia é complexa eu acho que a minha ideia não era nem assim vamos dizer mostrar o quão complexa é mas na hora que você começa a falar DBS a pessoa já fala pô isso aqui é complicado então assim na verdade hoje o que a gente precisa basicamente a gente pode pensar em pré intra e pós então pré uma cirurgia DBS entra muito na questão da Mariana um bom diagnóstico um tratamento clínico e atividade física reabilitação são três tratamentos aprovados vamos dizer assim no Brasil para a parte reabilitação medicação e DBS se fugir disso aqui a gente está indo para o off-league atividade física e medicação geralmente desde o início a gente segue esse paciente 80% não vai precisar fazer DBS começou com 70 anos de idade 65 clínico já nos pacientes com início mais precoce ou com a doença um pouco mais agressiva DBS esse timing ele precisa ser muito bem indicado aqui que já entra uma qualificação do neurologista que lida com isso porque se você perdeu o timing o que é perder o timing? não indicou antes ou perdeu aquele momento que o paciente provavelmente se beneficiar ele não consegue mais operar o cirurgião fala para você olha Rubens agora não tem mais como o paciente é hipertenso ou diabético enfim o timing é fundamental o cara vai cruzar a bola na área se você subir antes vai dar errado se operar precoce não dá certo se passar do tempo a bola já foi esquece não vale a pena operar então a primeira coisa é o timing então hoje em dia a equipe tem que ser qualificada para saber indicar o momento que não é tão fácil no intraoperatório basicamente assim quando o paciente interna uma ressonância no geral de boa qualidade hoje é o suficiente é feita a fusão com a tomografia o intraoperatório a eletrofisiologia dentro de uma sala cirúrgica no geral que não tem muito ruído para você não ter interferência com a parte eletromagnética é fundamental e no pós no segmento a equipe qualificada para programar hoje a programação ela é feita em consultório com interfaces em tablets isso é um problema eu diria Marcelo porque a linha de aprendizado de programação ela vai ficando cada vez mais longa quanto mais complicado vão ficando os aparelhos do lado é muito bom para a gente porque a entrega melhora o paciente melhora mais é mais difícil treinar as pessoas então hoje o cenário é isso lá na frente provavelmente a imagem pré-operatória funcional em tratografia deve ser incorporada hoje a gente não faz na rotina mas eu acredito muito nisso quer dizer você vai discutir com o radiologista a conectividade desse cara DBS é conectividade totalmente quer dizer se a conectividade não for boa talvez não vale para indicar isso uma ressonância funcional em tratografia e pós cirurgia atrelado à programação muito provavelmente à imagem quer dizer essa fusão de imagem que eu mostrei para vocês eu faço pessoalmente um tipo de software mas é super complexo você tem que treinar as pessoas é complicado então talvez ter uma equipe que gerencie isso de forma melhor melhora muito o resultado pós-operatório e eletrofisiologia eu não vou nem entrar no mérito que é a parte que eu mais gosto que é a interface isso é uma realidade os aparelhos para vocês terem uma ideia já tem no Brasil aparelho que faz leitura dinâmica da atividade elétrica e é cada vez mais complicado muitas vezes a gente precisa trabalhar com o pessoal da matemática inclusive então acho que é isso Marcelo tentando resumir o atual e o futuro é esse é excelente existe um denominador comum no teu discurso e no discurso da Mariana que é de um lado esse suporte tecnológico que a gente está cada vez mais utilizando que vai desde o gene a gente eu tenho uma pergunta já já sobre a questão genética para a Mariana a gente tem desde o gene até a gestão da alta complexidade de integração de um time multidisciplinar e multiprofissional quer dizer nós estamos falando de neurologistas bem capacitados para poder escolher o paciente nós estamos falando de uma equipe que consiga fazer avaliação não só neurológica mas também cognitiva psicológica fisioterapia neurocirurgia neuroimagem uma neuroimagem muito específica dentro da neuroradiologia quer dizer físicos matemáticos quer dizer a gente precisa ter a capacidade dentro de uma perspectiva de gestão de poder integrar tudo isso dentro de uma perspectiva centrada no paciente eu acho importante que a gente não perca o foco no paciente porque no momento em que a gente começa a falar da genética ou da neuroimagem a gente às vezes pode achar que essas duas coisas não tem uma conexão entre elas mas elas estão vendo aspectos diferentes do mesmo problema e aí Mariana tudo começa com o teu paciente que chega no consultório muitas vezes virgem de tratamento mas não virgem de informações e não necessariamente informações qualificadas e a gente está com a realidade duas realidades a primeira realidade é do Google e dos grupos de WhatsApp e a segunda realidade é de um time médico de uma maneira geral que se não estiver altamente atualizado veja o que você aprendeu cinco anos atrás cinco anos nós não estamos falando de muito tempo já não é necessariamente verdade então se você formou um bom neurologista de cinco a dez anos atrás a grande chance é que esse neurologista não vai ter todas as informações necessárias para passar de maneira adequada para o teu paciente o que aumenta ainda mais o desafio e aí te pergunto você está na trincheira disso o que que você fala para o paciente que conta que chega para você com essas informações e dúvidas sobre a genética que de repente ele tem um tio que teve Parkinson isso é importante não é importante você faz testagem genética não faz testagem genética e uma coisa que não foi falada mas que eu acho que merece um comentário nessa linha de educação do paciente educação da população queria que você falasse rapidamente sobre tratamentos que ainda não estão completamente disponíveis por exemplo canabidiol para dizer o mais cool da internet nos dias de hoje então a relação na trincheira com o paciente respondendo essas dúvidas frequentes como é que você aborda isso Mariana genética tratamento eu acho que tem toda razão no que você falou hoje em dia o paciente já chega em geral o paciente chega assim de primeira vez acho que no ambulatório até menos mas no consultório ele já chega com uma listinha doutora já trouxe aqui uma listinha frente e verso com as dúvidas então em relação a essa questão genética acho que é uma preocupação muito frequente que eu vejo especialmente em pacientes que tem história familiar concordo muito com o que o Rubens falou eu acho que no futuro testagem genética vai ser fundamental para a gente determinar o tratamento mais específico indicado para aquele paciente hoje em dia em termos de teste genético a gente ainda não tem mudanças na prática clínica se o paciente for testado por exemplo quero fazer teste genético para Parkinson eu sempre explico assim olha você pode mas isso não vai mudar o seu tratamento você vai chegar aqui com o resultado do gene e isso vai mudar o seu tratamento na sequência a gente tem a gente fez até lá na UERJ a gente fez parte de um estudo internacional de genética de Parkinson e eu acho que em breve esse estudo na verdade é até atrelado a um estudo subsequente para tratamento genético específico para algumas formas mais prevalentes de gene por exemplo o que se chama ARC2 então já estão tentando desenvolver algum tratamento mais específico para essas formas genéticas mais prevalentes então assim acho que essa questão de testar ou não testar a gente até passou nessa fase desse estudo testando muita gente mas isso ainda não tem também concordo com o Rubens que vai ter acho que isso é o futuro mas por enquanto isso não muda a conduta do paciente em relação a canabinoide que você estava falando eu acho que passaram alguns anos quando começou a ter DBS no Brasil lembro que era enlouquecedor que toda semana vários pacientes chegavam independente de idade independente de tempo de duração de doença e cirurgia doutora quero operar e cirurgia quero operar e agora isso mudou um pouco eu acho até a DBS já é um método tão bem estabelecido né e saiu da moda assim não é mais uma coisa em geral esses temas polêmicos eles atraem mais os pacientes então acho que ultimamente o que mais ouça é isso né doutora e maconha eles não falam nem canabinoide doutora e maconha o que você acha disso então assim em relação a canabinoide atualmente não existe estudos mostrando benefícios do ponto de vista dos sintomas motores da doença que é acho que a grande questão que deve ser esclarecida para os pacientes e também não existe uma indicação formal dentro das né dos protocolos da academia americana brasileira de neurologia em relação ao uso de cannabis mas a gente sabe que na prática clínica tem enfim as pessoas conseguem tem muita gente usando para as mais diversas indicações tem muitos estudos nessa área especialmente envolvendo sintomas não motores como distúrbios do sono ansiedade e o que a gente vê é que assim alguns pacientes não são todos mas tem alguns pacientes relatam benefícios mas para ter essa indicação formal realmente a gente ainda carece de mais estudos do telos anonizados e controlados excelente eu gosto de mencionar sempre a questão do uso compatível a ideia de você já ter testado tudo e eventualmente depois de esgotadas todas as opções você entender que existe um caminho e eu não tenho dúvida que nos próximos 5 ou 10 anos pegando um pouco das perspectivas futuras isso deve em algum grau não necessariamente tudo que está sendo falado hoje ser incorporado aí no nosso arsenal terapêutico em várias áreas não só em indústrias de movimento tem um ponto que eu acho interessante você mencionou os desafios do envelhecimento a gente vai ter sem dúvida uma explosão de casos que aumenta o nosso desafio de entender a sustentabilidade e dos tratamentos a gente quando olha para uma perspectiva de tratamento para toda essa população que está envelhecendo a medicina começa a ficar muito cara e nesse sentido a gente caminhar para uma medicina de precisão e aí eu junto um pouco com a questão que o Rubens colocou de escolher melhor aquele paciente que vai se beneficiar de um determinado tratamento então você ter mais recursos seja genética seja neuroimagem ou o que mais que você usar de biomarcador para poder selecionar quem é o seu paciente ideal para um determinado tratamento ele acaba ajudando e você canalizar recursos energia recursos não só financeiros recursos humanos tecnológicos etc para o paciente que de fato vai se beneficiar isso acaba sendo um grande desafio porque de um lado vocês dois estão na universidade vocês estão na trincheira do conhecimento na fronteira do conhecimento e vocês estão vendo tudo de melhor que pode ser feito no mundo e a incorporação disso de uma maneira mais disseminada que possa dar acesso aos pacientes então nós estamos falando aqui de uma rede a nossa rede que hoje enxerga para uma população que seria uma das maiores cidades do Brasil quer dizer qual é o tamanho nos últimos minutos aqui que a gente tem da nossa oportunidade da gente poder eventualmente conseguir montar um sistema que enxergue de uma forma individualizada quem são esses pacientes porque a gente de um lado tem a universidade a pesquisa a fronteira do conhecimento e a gente tem o outro lado o desafio da incorporação disso na prática do dia a dia de uma maneira sistêmica eu queria um minuto e meio cada um que cada um comentasse um pouco como vocês enxergam isso essa translação da fronteira do conhecimento para a prática do dia a dia por exemplo numa rede como a nossa Mariana quer começar? Tudo bem acho perfeito Marcelo é muito difícil mesmo é o que vocês falaram eu concordo perfeitamente a doença de Parkinson não é doença de Parkinson é doenças de Parkinson isso eu estou muito convencido também a gente chama tudo de Parkinson mas cada vez mais é óbvio que são doenças com a fisiopatologia diferentes não vai ter um tratamento curativo para a doença de Parkinson vai ter para um subtipo talvez lá na frente para o outro vai ser e é assim que tem se trabalhado nos congressos a ideia é essa essa personalização do tratamento está muito em alta você não vê só a idade do paciente e a dominância se é direita e esquerda o que ele trabalha você começa a ver várias outras interfaces de imagem a própria interface genética o prognóstico desse paciente a melhor terapia para ele provavelmente do canabidiol eu acho que lá na frente vai ter uma indicação talvez para algum grupo de sintoma em Parkinson a coisa é muito assim então essa integração é obviamente através dessa equipe especializada multidisciplinar e valeu inclusive saindo da medicina como você falou da parte matemática e tudo mais mas é um desafio grande Marcelo inclusive acho que a parte de pesquisa tem que entrar nos hospitais privados já que tem muita coisa atrelada é muito próximo uma relação da outra a pesquisa está muito atrelada à prática clínica então acho que esse é o desafio vai atrelar também a pesquisa nisso muito bom Mariana como que você enxerga isso? não, concordo enfim com o que o Rubens falou eu acho que que essa população de pacientes com Parkinson que acho que a gente vê crescendo realmente no nosso dia a dia eu acho que é uma população é uma população assim muito carente né de carente de novas opções de tratamento apesar que a gente já tem muitos recursos hoje em dia eu acho que a gente é sabe que a gente chega num limite tanto do ponto de vista diagnóstico né quanto do ponto de vista terapêutico até o Rubens estava falando né o ADBS é ótimo mas ele é se destina a uma subpopulação de pacientes com Parkinson então existe realmente um número muito grande de pessoas que não são candidatos e que enfim enfrentam uma série de dificuldades comprometem a funcionalidade deles eu acho que realmente a gente tem que pensar alguma forma de potencializar né essa pesquisa para que isso possa realmente ser trazido para a prática diária tanto do serviço público quanto do privado Mariana em 10 segundos qual dica você daria quanto a solicitação dos exames complementares numa dúvida diagnóstica o que que eu peço olha só o que eu acho assim na verdade isso vai depender também da experiência do que você estava falando da experiência do neurologista de que se ele vê um caso muito clássico eu não peço não vou te falar que eu peço de rotina toda vez no paciente que chega com um quadro redondinho um quadro esse que a secretária do professor diagnostica lá na recepção do consultório mas eu acho que cada vez mais diante de qualquer dúvida diagnóstica alguns desses exames a gente não tem disponíveis tão facilmente mas assim acho que diante de dúvidas diagnósticas que vão mudar a conduta do paciente então algum sinal de alerta alguma coisa diferente no quadro acho que vale a pena investigar mais maravilha gente estamos dentro do tempo eu quero mais uma vez agradecer vocês dois pela excepcional palestra excepcionais palestras e é um prazer poder dividir essa mesa com vocês e espero que vocês gostem do restante do evento que o programa está bastante interessante Mariana muitíssimo obrigado Rubens muitíssimo obrigado 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 Marcelo obrigado a todos vamos em frente voltamos vamos em frente 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 Obrigado.